Nossa! Ai, caralho! Ai, eu achei que ela peguei a unha. Boca! E eu vi a minha boca! Oi, meu! Oi, meu! Você morreu por 12 anos! Ô, ele conseguiu estragar o negócio, velho? Ele estragou, teve isso. Ah, mas tinha dois, era sem necessidade. Parece que era pra quebrar mesmo. Gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Que tal sangue, gente. Que é isso, que é isso, gente? Não, assim, agora tem que ser minha. Entendeu? O Luiz tá assim, ó. O que tá acontecendo? Vai conquistar nada, nada? Tá, tudo bem, vamos. Já conquistou, já conquistou. Eu já conquistei, entendeu? É dois anos. Êêêê! Fala uma boca! Meu Deus, meu Deus! Que isso? O Luiz fica felizão, né, velho? Vamos para a terceira e última rodada, mas antes dele...